Olha meu rosto, sinta o escanto Pronto esse medo vai te ir congelando Sinta um fogo tão frio que queima Esse é o poder de uma forma suprema Abaixo de zero, eu atravesso O destino é certo, no fim eu congelo Se o inverno não chega mais sinto O meu calor, esqueci o que está aqui A força ao me dar Eu devo ir e me superando Eu tenho o poder E eu dirá no meu rosto